Show de cozinhas! Aqui você pode comprar sua cozinha planejada em 8x sem juros, planejadinha do jeitinho que você quiser, porque o vendedor é um verdadeiro projetista. O projeto sai pra você assim, Léo. Tem que vir conversar com o vendedor pra sentir o que é um vendedor profissional. Outra coisa, você tem o montador que nós acompanhamos 24 horas na hora da montagem pra te dar tranquilidade e marcenaria própria. Que faz o quê? Um arremate, um ajuste na cozinha, isso é muito importante, chama-se prestação de serviço. E olha, mais de 60 modelos de cozinhas pra você escolher. Esse exemplo aqui, Léo? Essa cozinha prazelano, pérola, 14 peças, são 8 parcelas de 187 reais. Aqui na ação você tem 10 fabricantes de cozinhas, mais 60 modelos de cozinha e tem que ter um notamento aqui. Esse aqui é Rádica, só pra você ver a porta aqui bonita. O efeito Rádica na porta. Exatamente. É radical, né? Rádica, você pode pagar também? Em cartão. Não vai ser problema, você pode fazer pontuação e também ganhar em cima do seu cartão. Agora, aqui, exemplo de eletrodoméstico que você comprou 8x. O fogão Bosch? Bosch, esse é o Premium Classic Plus, 8 parcelas de 78 reais. 8 de? 78 reais. De eletrodoméstico nós cumprimos qualquer oferta do mercado, já que cozinha, 14 anos direto no mercado, 10 anos fazendo software, nosso preço é campeão. Aqui, pra terminar, Léo. Cozinha toda aqui, Nitaiga. 5 peças, 8 parcelas de 97 reais. 8 de? 8 de 97. E o puxador? Na faixa. Liga pra central. De segunda a sábado. 2, 2, 2, 3, 3, 11. Domingo. Vem comprar cozinha, se quer comprar uma cozinha, se quer comprar uma cozinha, agora é aula, vem domingo, você tem Lapa 3, 8, 6, 2, 6, 8. Pinheiros, 8, 8, 1, 4, 5, 6, 3. E no seguinte shopping, você tem aqui no caso imóvel. Deco Center 1 Miguel Estefano. Deco Center Minha Chieta. Interlar Interlagos. Interlar Alicanduma. La Center. Lara BC. Sônia Cozinha.